seguinte pessoal, nova série, eu posso chamar de nova série, esse aqui é um vídeo que eu posso trazer com mais frequência pra vocês como eu não vou estar gravando direto agora, eu vou chamar de momento, momento sharing, sharing, share, momento share a botãozinha do PS4 que a gente usa pra gravar gameplay de vez em quando, muita gente usa e que não tem placa de captura usa esse botão e sempre quando eu não tiver gravando e eu fizer algumas jogadas bonitas no Rainbow Six, ou tanto faz, se eu tiver no GTA ou fizer alguma cagada, qualquer coisa do tipo lá eu vou salvar e vou trazer pra vocês diretamente do share, entendeu? então esse vídeo aqui foi todo gravado com share, eu tirei o áudio do vídeo porque tá muito zoado que eu não usei esse microfone aqui eu uso outro microfone, tá muito zoado, um eco do caramba, não vai ficar legal, aí eu botei a musiquinha de fundo o vídeo tá bacana, tá bacana assim, eu mitei horrores na porra do Rainbow Six, não sei como que eu matei muito mas eu fiquei tão besta que eu ficava gritando, cada matada que eu dava eu gritava muito então fica com o vídeo, se você gostar do tipo da nova série, eu posso trazer com mais frequência esse tipo de série deixa um like e comenta aí o que você acha da ideia, beleza? mas comenta mesmo o que você acha da ideia no final não esquece de deixar seu gostei, se inscreve no canal se você é novo vamos até o próximo vídeo, que eu não sei se é... eu não vou soltar esse vídeo que não tem, esse vídeo deve sair qualquer dia da semana tô gravando pra vocês na segunda-feira, eu acabei de voltar da rua tá ali minha blusa, suja que eu... suja não né? ela tá... eu usei ela hoje, foca, focou é... pra mim me mandar de BMX aí eu já tava dando um rolê, fui gravar na rua e deu merda essa porcaria aqui peraí a gente comprou essa porra aqui no camelô e... tava a moçã que tava gravando e... quando a gente foi vendo tinha lá na GoPro, tinha lá os numerozinhos que tava gravando tava tudo certinho só que quando a gente foi vendo a porcaria da gravação não tinha... não tinha... o vídeo não reproduzia a gente... quando a gente viu no PC, a gente foi vendo o PC em casa o vídeo não reproduziu então amanhã, terça-feira, pra mim eu vou estar voltando lá no... na pista pra poder regravar tudo que eu gravei hoje perdemos 175 clips que tava lá marcado na GoPro 175 clips perdidos mas eu não ia gravar pro meu canal não ia gravar pro canal da ITS DMX inclusive se você me conhece eu vou deixar o link na descrição sempre aí chega lá que o canal é nosso, tá? é meu também não é meu, mas é do amigo aí mas eu também vou aparecer lá direto e... em breve eu tô gravando outro vídeo pro meu canal aqui o vídeo que a gente tava gravando ficou muito foda mas a gente perdeu o vídeo, eu não acredito fica com o vídeo falei demais tamo junto beijo no popote a minha toca do zumbi fui beijo no popote boa man, eu quero aqui opa, a minha toca do zumbi oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?